Caraca, vou chegar aqui agora no improvisado Mas aí, parabéns aqui para a Natália Prado Tá ligado mesmo, chega no talento, dá um zoom Ela já tá velhinha, tá fazendo 21 Mas não pega nada, vai muito além Mas aí de novo pra você, parabéns Bebado tem que ser, fica bem mais legal